salve povo Vitor falando aqui mais uma vez bem-vindos ao mundo mangás hoje vim trazer para vocês um vídeo que a editora Panini mandou uma caixinha aqui para o canal tá com alguns lançamentos primeiramente quero agradecer a Panini e a Camila por ter enviado novamente material aqui para o canal e eu vou mostrar para vocês o que veio nela tá primeira vez eu acho que era pedir desculpa para vocês que essa semana infelizmente ontem não teve vídeo na quarta-feira eu não consigo seguir essa semana a programação simplesmente porque ontem eu tive uma crise é até difícil falar ontem não terça-feira tive uma crise de ansiedade muito forte tá voltando serviço e foi no metrô eu pensei que ia desmaiar comecei a ter calafrio comecei a soar frio já falei que deu problema com muita gente ao meu redor e o metrô tava lotado Nossa foi horrível aí cheguei em casa terça-feira à noite e só fui dormir para descansar a cabeça quarta-feira não acordei também tão bem assim e tô gravando essa quarta-feira à noite tá mas eu não posso deixar de gravar para vocês porque o conteúdo tem que continuar mas eu vou tentar lançar o máximo possível dos vídeos que eu progamei para essa semana tá bom mas antes de começar a peça para vocês se inscrever no canal compartilhar o vídeo e seguir a gente nas redes sociais links estão na descrição também virem membro apoia o canal aqui do lado estão as opções apoia o canal que assim vocês ajudam bastante o meu conteúdo tá a poder evoluir cada vez mais também links para ir em Amazon na descrição se for comprar o teaser os links do canal e também o Instagram está passando aqui e o pics tá aqui tá do live pics o pessoal falou para fazer essa vaquinha que eu vou fazer uma vaquinha para comprar o microfone aqui fora de lapela para poder gravar fora do estúdio do estúdio do meu quarto né então pics aqui para quem quiser ajudar toda sexta-feira vou mostrar o quanto o valor que tem e qual microfone eu vou pegar tá então apoie dito tudo tá e me lembro figuras obviamente links na descrição também do Instagram deles e da loja mas bora lá primeiramente eu vou mostrar para vocês alguns bagazes que a gente vai falar por ele já mandou para mim eu já vou ser para vocês até review de um aqui e esses bagazes vão passar o tempo para vocês tá o primeiro bagar é é a na coca e os mistérios do colégio camombo em volume zero já ali ele tá tem que fazer review dele na verdade eu não consegui trazer ainda né mas hoje ali olha ver com marca página e gente assim eu gostei dele mas eu vou trazer a review e Hanako é um mangá que eu acho bem divertido bem legal ah ah os traços dele é meio traço sabe lúdico fantasioso eu acho bastante bonito e os personagens são interessantes esse volume zero aqui é muito bom e eu já fiz um vídeo de comparação do volume zero da Panini com o volume zero japonês que é esse daqui tá então já tem vídeo de comparação e o primeiro é de Hanako zero esse bagar aqui vai para solteio tá bom final do vídeo eu vou tentar explicar para vocês como que vai funcionar segundo o mangá rirai assume volume uma pausa relaxante para uma casa terra eu já li isso aqui também pode ver que é bem legal é o só é switch of life acho que fala né tipo firewitch gente eu gostei demais desse esse mangá esse mangá muito bom eu gosto de desmagazzo que é de cotidiano sabe o nosso cotidiano da pessoa aí vai acontecer as coisas bem lentamente sabe mas você no dia a dia e esse personagem aqui eu queria ser igual ele porque porque ele é calmo ele só das coisas com calma sabe ele vive a vida com calma só só por essa nessa ilustração dá para ver como que ele é tá padrão por ele também capa cartão calma igual lá na água pode ver e gente realmente eu gostei bastante eu tô falando que eu gostei não fiz a review ainda né mas vai sair review dele é outro mandar que eu já tenho aqui então esse geral a rirau assume vai para sorteio para vocês também ok outro mangá que a panini mandou que vai para sorteio também é Pluto sim Pluto até saiu review aqui no canal porém a porém enviou uma edição para mim e eu vou eu vou sortear tá então vou fazer um kit desses três vagas Pluto rirassume e ralaco zero e vou sortear não vai ser no final do mês provavelmente vai ser no dia 20 que eu quero soltear o mais rápido possível para não demorar tanto sorteio tá ó tô mostrando rápido esses aqui gente porque já você no canal tem um tempo que eu vou estar de novo os mesmos mangás né até revir o produto já mas tá aqui ó aqui ó esses três primeiros é um lote que eu vou fazer o solteio para vocês ó Pluto rirau assume uma pausa relaxante uma casa a terra e ralar com o campo ok esses três aqui são para vocês e agora eu vou mostrar para vocês o lançamento que elas mandaram que é de busleia Academy volume um temos aqui o do Tanjiro e a Nezuko como crianças e o autor Atsuki Okami né que é baseado obviamente na história original do Gotau Gotouvi né esse personagem assim o bairro de uma ideia apareceu em alguns volumes do mangá acho que foi do mangá não sei se acho que foi dos mangás obviamente e tem agora o mangá dele né esse mangá aqui ele foi completo em seis volumes do Japão pelo que eu tô vendo aqui tá capa cartão papel off-white e dentro dele é por nível dois brindes que são o postalzinho com a capa mas também o marca página que já é tradicional da Panini então vem com dois a brindes ele e abrindo é papel off-white como eu falei vamos ver se é transparência começa por aqui e vamos ver se é interessante gente eu confesso que de mais leia é que eu vou ter os parênteses mais um nota para a leitura não gente aí passa bonitinho eu comprei a colada eu confesso para vocês que de mais leio o hype dele foi na pandemia depois que passou graças a Deus passou esse negócio muita gente comprou coleção muita gente terminou a coleção também a gente pegou os mangás especiais eu tenho tudo de de mais ler aqui e e obviamente eu ia ter que comprar também o de mais de academia são só seis volumes porém eu vou ler eu vou trazer a review para vocês porque tem que ser interessante né tem que ser interessante tempo tem é complicado eu vou ter que pegar porque tem coisa inteira mas aqui de mais leia academia e o último mangá que aparelho enviou aqui para a gente é after God volume um sim eles aqui já saiu faz um tempo também para por aí né para ele mandou agora para o canal ó e eu gostei a capa é cartão gente só que é mesmo é fosca só que tem os detalhes aqui é muito bonito esse prato aqui tá vendo a luz reflete fica lindo é bem bonito ó aqui dá para ver melhor ó ó bem é muito bonito esse mangá aqui tá caprichado a parte de campo ó marca a página essa arte também vem com as mandala aqui no fundo é bem legal ó na cama também tem a mandala e eles aqui gente eu não sei muito eu vou lá sinopis toque se tornou um local perigoso habitado por deuses uma garota espia dentro da zona de risco em busca de sua amiga desaparecida ela é o aca e seu interior reside algo seria o gatilho para destruição uma arma que salvará o mundo do o aca grita jamais perdoarei os deuses tá o sinopis interessante os traços assim bem interessantes também já vi que tem violência qualquer mais oito anos gente mais oito anos eu não posso ficar folhando desse jeito né mas pode ver que ele passa bem ele é colado e confesso que eu não conhecia ele ele tem em sete volumes está em andamento no Japão ainda mas vamos ver como vai ser né gente porque mandar assim em quatro sinopis eu gosto tá e é isso pessoal por ele mandou esses cinco vagas para mim eu fiz uma compra lá na Amazon porque eu vou fazer um vídeo para vocês de recomendação e vou fazer um vídeo recomendação sobre a Amazon para vocês e eu peguei lá a novel do Jujutsu Zero e mais um lançamento da JBC então vai ter vídeo também de recomendação essa semana tá esse aqui foram os enviados a para ele quer agradecer mais uma vez a por ele e a Camila vai ter conteúdo de todos obviamente tá e esses três aqui gente que eu vou fazer tá tendo essa campainha que o pessoal falou em fazer para comprar o microfone de lapela então todos os apoiadores que apoiarem para poder comprar no pics que tá aqui vai participar do solteio eu tô voltando todos os nomes e vai ser igual tá vai ser chance igual para todo mundo provavelmente acho que vai ser desse jeito tá mas eu vou soltear um kit com esses três mangas para o apoiador dessa campanha do microfone sem fio tá bom do microfone de lapela então gente tá aqui vamos ver então é isso que eu tinha para falar para vocês tá bom logo logo review desses mangas mais uma vez agradecer da por ele da Camila e os vídeos provavelmente vão voltar normais hoje e até amanhã tá me desculpem é porque a gente eu não vou fazer um vídeo falando sobre isso porque acho que não é necessário na verdade era necessário os ativos da tabu que vai sair vídeo aí de blitz tá gente é necessário falar sobre esse assunto só que para mim é um assunto muito delicado para poder falar né sem ficar meio mexido mas a vida é complicada a gente tem que seguir às vezes a cabeça da gente tentando sabotar mas o que a gente tem que fazer é seguir em frente seguir em frente eu tenho também o canal aqui eu tenho vocês acompanhando então é isso que eu vou fazer a gente vou seguir em frente vamos seguir porque é isso que a gente vai fazer tá bom e vamos nessa né gente porque tanto se é complicado mas a voltar programação normal do canal tá acompanha o canal logo logo revista que eu quero falar sobre todos tá bom tava todos bem só que agradeço bastante pessoal muito obrigado agradeço bastante que ficou até aqui valeu e foi a a a a a a Obrigado.